Fala pessoal, como é que vocês estão? Para encerrar as formas fixas que os trovadores usavam para compor suas músicas, eu estou trazendo hoje a forma balada. É muito diferente do conceito de balada que a gente tem hoje, obviamente. E comparado às outras duas, ela tem as características próprias. Igual ao Virelai, igual ao Rondó, a balada é dividida apenas em duas partes. O que muda é a quantidade de repetição de cada parte. A gente já viu nas outras duas que a diferença delas é essa, né? Quantas vezes cada parte repete. No caso da balada, como é que funciona? Eu tenho aqui a minha parte A e a parte B, né? Então, ele vem, faz a parte A uma vez, até a pausa aqui, com um texto. Depois, ele repete a parte A de novo. Faz a parte A com outro texto. Depois, ele repete de novo a parte A com outro texto. Ou seja, ele repete a mesma melodia três vezes, com textos diferentes. Depois, ele faz a melodia da parte A, mas com algumas variações. É como se essa parte agora, essa quarta repetição, servisse de ligação da parte A para a parte B. É como se fosse... Essa parte daqui, vamos chamar ela de ponte, tá bom? Então, a estrutura até agora é a parte A três vezes, uma ponte, e depois vai para a parte B. A parte B aqui, ó. É esse pedaço todinho aqui, ó. E ele faz a parte B apenas uma vez. Depois, ele vai voltar para a parte A e fazer aquela repetição, né? Três vezes a ponte, depois a parte B. Para a gente entender melhor como funciona, eu trouxe aqui a partitura dela para a gente escutar. Então, está aqui, ó. Parte A, três vezes. Eu coloquei uma letra minúscula aqui, que é para vocês se ligarem que essa parte, ele começa igual, mas o final é diferente. Bom, aqui, essa parte, esse A minúsculo vai ser a nossa ponte. Ele vai ligar a parte A para a parte B. E depois vem a parte B. Quando ele chegar aqui, ó, se vocês perceberem, tem dois pontos. Esses dois pontos significa que vai começar tudo de novo daqui, tá bom? Então, vamos lá. Bora escutar. Prestem atenção no movimento da melodia e nas repetições, tá bom? Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, foi tranquilo? Conseguiram acompanhar? Das formas fixas que a gente viu, qual que você achou mais legal e mais interessante? Eu vou deixar um link de um vídeo dessa música cantada por vozes de verdade, tocada por instrumentos de verdade. E eu quero que vocês escutem e prestem atenção justamente nessas mudanças, tá bom? No caso de qualquer dúvida, podem me perguntar. Uma boa semana para todos e até a próxima aula.